Minha cor, minha flor, minha cara Quarta estrela, letras três, uma estrada Não sei se o mundo é bom Mas ele ficou melhor Quando você chegou e perguntou Não tem lugar pra mim Espató de argina e seu cor de pólen Sol do dia, nuvem, brancas sem sardas Não sei quanto o mundo é bom Mas ele está melhor Um mundo pra mim Não sei se esse mundo está são Mas pro mundo que eu vim já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse azul Não sei se esse mundo é bom Não sei se esse mundo é bom Não sei se esse mundo está são Não sei se esse mundo é bom Mas pro mundo que eu vim já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse azul Não sei se esse mundo é bom Não sei se esse mundo é bom Não sei se esse mundo é bom